Vou pedir pra gente rodar rapidinho o VT, que é o de 1955. A gente viu esses registros mais novos, mas existe um documentário de 1955 que o cineasta Humberto Mauro, ele filmou, chama Brasilianas Cantos de Trabalho. E em alguns cantos são apresentados. Vamos dar uma olhadinha rapidinho pra retomar, pra ver como era isso no passado. E bate o pilão, na terra do açude, põe força na mão, no corpo saúde. Aroeira, o sol vai queimando, aroeira, a pele da gente, aroeira. Eu desci pro rio abaixo, numa canoa furada, arriscando minha vida, Pelo uma coisinha de nada, foi companheiro, foi levantar pedra. Bacana, muito interessante. Só pra gente retomar como que era e que isso persiste até hoje, é interessantíssimo. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, pra não deixar que isso morra realmente. Eu acho que esse trabalho, como você disse, está transformando essas comunidades e a autoestima transforma. Tomara que os jovens continuem com isso. Tomara, tomara. Quero agradecer muito a presença de vocês dois hoje aqui. Muito obrigada. A gente que agradece, obrigada. Vamos de música então pra fechar o bloco? Vamos sim, vamos fazer uma lá de Arapiraca também, que é Hoje Chove, Amanhã Serena, que está no nosso segundo CD. É o CD de Canto de Trabalho 2, que está nas lojas do Sesc. Ótimo. Tá bom? Legal. Legal. Hoje chove, amanhã serena, passa a noite toda na pisada da morena. Hoje chove, amanhã serena, passa a noite toda na pisada da morena. Essa noite eu tive um sonho, um sonho de muita alegria. Eu sonhei que me casava com quem eu muito queria. Hoje chove, amanhã serena, passa a noite toda na pisada da morena. Hoje chove, amanhã serena, hoje chove, amanhã serena, passa a noite toda na pisada da morena. As estrelas do céu correm, correm tudo em carreirinha, assim corre um beijinho da tua boca pra minha. Hoje chove, amanhã serena, passa a noite toda na pisada da morena.